GLGFDC DJGFDC da caixa pro mundo, porra! Olhe para o lindo amor Olhe para o supremo da cama Olhe para o lindo amor Olhe para o supremo da cama Eu só vou botar TABOTA疑 TABOTA疑 Pensa na puta Pensa na puta Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho do amor É o GFDC DJ GFDC da caixa pro mundo porra Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama Pensa na puta metade Lane еро Olha o barulho da cama Olha o barulho da cama É o GFDC DJ GFDC da Caixa Pro Mundo, porra